Eu vou mostrar o que eu tenho na minha caixa. Eu já andei montando uma caixa de sapato que eu pintei de preto, por dentro, a cabeça da minha bruxa, de louça, tem que tentar montar isso aqui de louça. Então, esse aqui eu fiz aqui, ó, um canudinho, aqui lacre de garrafa e aqui eu entortei tipo um clips. Mais canudinhos. Deixa eu ver onde é que aparece o canudinho. Aqui os canudinhos coloridos. Aparece tudo. Aí fiz dois, né, pra fazer um portão bem bacana aqui assim. Então, eu vou ajeitar o cenário portátil dentro da caixa aqui. Aí pintei de verde aqui. Esse castelinho aqui que já é feito. Contei pra imprimir. Vou ajeitar, então. Aqui assim. Um cenário muito assustador. Ah, vou botar pra cá, abri. Um pra cá e o outro eu vou botar mais assim. Prender a pontinha aqui. E tinha uma vez. Comprado uns congelados que veio um monte de coisinho do scoop. Então, vou montar aqui. Aí eu andei recortando esses tipos de fantoche. Deixa eu botar o dedo aqui assim. Tem mais que um desses. Só que não saiu o dedo. Ai, minha nossa. E eu fiz esses dados aqui, que eu achei muito bonito. Então, quatro ali. Ah, uma garra. Assim, bem pequenininho aqui. Muito bonito esse dado aqui. Descobri qual era a página. Essa página é super bacana de ver. Tem muita coisa legal. Então, vou pegar mais... Ah, tem mais um aqui. Esses dois desse aqui. De tanto que eu gostei desse. Ah, e fiozinho daqueles negócios de encher... Né, com a almofada, coisa assim. A gente desfia bem. Pra fazer uma esteja de aranha, assim. Botar no portão. Espalhar por tudo aqui, assim. E... Vou fazer esse aqui como se fosse um zéster terrestre. Tem mais um desse aqui. Mais um outro aqui. Uma larga de xixim. Tá um pouquinho grande. Então, essa aqui eu não vou usar agora. Ah, e tem esse jogo da aranha aqui. Que eu vou mostrar que a gente andou fazendo. Isso aqui é bem legal. Mais coisinhas pra enfeitar ali. Isso aqui eu recortei na caixinha. De nuvidos, de congelados. Então, é só cortar um papelzinho aqui, né. Encaixar aqui. E é só ir botando. Tem que filmar ali. Só ir botando aqui. Tem mais outros monstros. Então, vou ajeitando aqui. E aí eu vou misturar com o jogo da aranha. O jogo da aranha seria... Esse aqui. Isso aqui que a gente compra. Paguei uma fortuna. Então, ele vem vários aqui. Nem sei quantos vêm. Bom, vem um monte aqui. Aí eu já tenho elas aqui soltinhas. E a gente vai pegar elas aqui, assim. Apertar aqui, assim. E olha o... Opa! Ela sai pulando mesmo. É bem interessante. Como ela é durinha, é só pegar... Pá! Tinha que ter filmado essa. Acertei direto ali. Isso aqui na mira não é lá muito boa. Tem que ter que mostrar. Tem que ter que botar todas elas pra cima. E aí, só chegar... Apertar aqui e ela sai... Olha a cabeça da... Eu não gostei dessa brilha. Eu não gostei dessa brilha. Eu acho que não gostei dessa brilha. Ela tá aqui, assim. Tá? Mas até... Eu até boto a cabeça. Mas eu não gostei dessa brilha. Muito feio. Bom, eu vou montar, então. E aí eu vou tentar derrubar, então... Os fantasmas, monstros, tudo... Com aranha. Aqui assim. Vou afastar pra eu pegar bem. Olha o pulão que dá. Aqui, ó. Olha só. Tô com a aranha aqui. Opa, não vou pular. Vou pular a cadeia aqui. Aqui, ó. Aqui. Poxa, como é que agora eu não consegui fazer pular? Pula, aranha. Começa. Pula. Aí, tem que ter uma boa mira. O negócio é treinado. Então, tudo montado. Olha só aqui, ó. O cenário. Aqui assim. Nossa. Ó. Um pouco menos luz. Ali. Ali aparece a sombra. Castelo. Todo mundo direitinho aqui. Os fantasmas, os monstros, é a aranha. Então, o objetivo é bem simples. Não pode acertar na Daphne, na Velma, no Scooby, em ninguém da turma. E tem que derrubar os monstros. Então, vou apertar aqui. Vou mirar nesse aqui. E vou acertar o outro ali. Vamos ver. Vou mirar aqui. Ajeitar mais a aranha aqui assim. Até. Vamos ver onde é que eu vou conseguir. Ui. Não foi. Vou tentar mais uma vez. Tenho que treinar. Pá, quase. Tentar aqui, bem pertinho. Vamos ver se eu acerto ali. Poxa, aranha. Pá, não é tão fácil, não. Uh, acertei dentro. A gente fazia... Vou apagar assim, vou acertar. Poxa, não mirei, não acertei nada. O que que é isso? Uh, consegui. Apareceu? Ufa, ao menos filmou. Tá, vou pegar aqui mais uma aranhazinha aqui. E. Valeu? Bem em cima dele, valeu? Será que valeu? Vou pegar aqui. Vamos ver se eu vou pegar esse palhaço aqui. Ou pirata. Um dos dois eu vou conseguir. Apertar mais forte aqui assim. Ih. Não deu. Bom, então vamos ver quantos pontos eu consegui aqui. Dois pontos. Bom. Pra começo tá legal. O cenário tá assustador. Ah, eu vou tirar a luz. Vamos ver como é que fica. Olha o detalhezinho da sombra aqui. Aparecendo aqui na lua. Aqui, o negocinho de panadinho que eu já tinha mostrado ali. Tudo muito escuro. Olha aqui pela cerca ali assim. E a máquina de mistério. A gente sempre jogava assim. Aranha dentro do potinho. No caso, não tô usando potinho. Tô usando um troço aqui de fita. E eu vou agora mostrar que eu sou boa nas aranhas. Vamos ver. Aranha dentro do potinho. Quase. De seis. Vamos ver quantos eu acerto. Ai. Não valeu, não valeu. Não perdi ainda. Puxa vida, eu jogo muito mal. Quase. Foi quase. Ei, como é que aconteceu isso? Vai uma. No mínimo uma, sim. Nossa, ela foi pra desse lado. Meninas, cuidem. Aranha. Olha as gritorias. Meu avô Daphne gritando. Puxa vida, eu preciso treinar. Bom, o objetivo era assim. Apertar e ela... Fica aqui, um pote cheio de aranha. Eu não consegui dar nada aqui. Eu não consegui dar nada aqui.